E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, um baú gigante, um baú mágico, eu vou tá abrindo junto com vocês aí galera, muito top. Olha isso, malandro, eu vou mudar o idioma aqui, que no Brasil o cara não tá, não tô com sorte, entendeu, a galera fala que não tem nada a ver, mas vamos que vamos, vamos mudar aqui, vamos ver qual país aqui, vamos mudar, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um baú espanhol, vamos clicar aqui, um baú espanhol, não vai ser xingling não, vai ser espanhol, moleque, vamos ver, olha isso galera, vamos abrir esse de prata aqui, vamos ver aí ó, 61 de ouro, É moleque, gelo é cabana de goblins também né, que eu não falei, mas vamos lá, vamos no de prata aqui em cima, aquele baú da coroa ali é foda, mano, porra, vai ficar batalhando pra pegar ele, mosqueteira, esqueleto, é galera, vamos de novo nele aqui, vamos ver, 65 de ouro, Torre Bomber né, e 8 bárbaros, vamos lá, agora vamos aqui no gigante galera, olha isso, malandro, 1295 de ouro, top, olha, carta épica, espelho né, é cupad, cabana de goblins e tesla, é, vamos lá, agora vamos aqui no baú mágico, Mágico galera, 606 de ouro, olha isso, goblins lanceiro, cabana de bárbaros, esqueletos, é galera, lápide, Borteiro, agora é, 13 corredores e, olha isso ó, 3 goblins, é um baúzinho mais ou menos né galera, mais ou menos, não foi o que eu esperava não, botar isso aqui pra upar aqui, Vamos ver meu deck aqui ó, tô utilizando esse deck aqui nas duas contas aqui, tô testando ele, até que tá indo bem, fazer uma batalhazinha aqui com vocês aqui ao vivo aqui ó, Olha isso galera, vamos lá, vamos ver qual vai ser o desenrolar, esse deckzinho aqui, vamos ver se a gente vai fazer bonito aí junto com vocês galera, Vamos lá, já brotou o maguinho lá, vou jogar minha valquíria aqui, o mago deve chegar perto da minha torre antes né, ou não, não, show de bola do jeito que eu queria, Vou jogar mosqueteiro aqui atrás, top, ele tá vindo com os bárbarosinho lá, vamos ver qual vai ser o desenrolar aí desses bárbaros, Vou jogar pepequinha aqui, quebra-mura ali, pá, dá uma travada ali nos bárbarosinho ali, ó, qual é a do cara rapaz, o que o cara quer fazer aqui que eu não tô entendendo? Olha isso, jogar minha princesa aqui, vamos ver, ih rapaz, balão mano, o cara veio com balão, vamos ver, jogou a flecha ali, é, meu deck não defende muito bem de balão não, Porque eu só tenho duas defesas aéreas, que é a, que é o, a princesa né galera, ele já jogou aqui o barril de goblins aqui, ó, não deu pra mim jogar, mas, vamos lá, vamos jogar um aqui, tá bom, Pelo menos o jogo tá parecido, ó, estamos praticamente juntos, iguais, vamos lá, vamos ver qual é, qual vai ser o desenrolar, pronto, Vou jogar a princesa aqui atrás, será? Que cola? Pronto, olha lá o que meus goblins fizeram na torre dele, mas eu dei mole aqui também, era pra ter jogado um choque, Eu não joguei o choque, dei mole, muito mole mesmo, mas, é do jogo, vamos lá galera, a princesa focou na torre, ele deixou a princesa focou na torre, Vou jogar minha valquíria aqui na meiuca aqui, que aí pega as caveirinhas e pega o mago né, olha lá galera, ajudou, show, é moleque, consegui defender, Vou jogar o choque aqui, vou jogar meu gigante real lá, vou jogar os meus goblins ali na meiuca, bombardeira ali ó, pra ver se pega aqueles, Pô, jogou os servos lá, inteligente, é moleque, barata tá insana, Pô, ainda bem que eu guardei o choque, olha isso galera, haha, moleque, show, consegui defender ali, top, agora vou jogar meu gigante real ali, galera, olha isso, É moleque, deixa ele levar aquela torre ali, vou deixar ele levar, porque eu tenho que levar lá, tenho que encher ali a vida, lá com certeza vai levar de boa, top, Vamos jogar aqui a valquíria aqui, jogar o quebra-muro aqui ó galera, e moleque, Moleque, show galera, muito top, valeu, galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui! Tchau!